Uma operação da polícia prendeu um suspeito de matar o próprio amigo do sul do estado. Vamos até Cachoeiro para saber as informações com Samuel Defraga. Oi, Claudio. Olha, é isso mesmo. O investigado é acusado de matar a tiros o próprio amigo. O caso aconteceu em 16 de novembro do ano passado. Igor Oliveira, de 26 anos, foi preso durante uma operação para o cumprimento de mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva. A prisão aconteceu no bairro Boa Vista, em Cachoeiro. Celulares do suspeito também foram apreendidos para análise, além de caderneta com anotações do tráfico. Igor é suspeito de matar a tiros o amigo Robson da Silva em 16 de novembro de 2023. No dia do crime, o investigado teria atraído a vítima para um local no bairro para juntos consumirem drogas. Chegando lá, Igor agrediu Robson diversas vezes e matou o próprio amigo com seis tiros. E, segundo as investigações, o crime tem relação com o caso amoroso que a vítima teve com a ex-namorada de Igor. Além da prisão de Igor, a polícia cumpriu mais três mandados de busca e apreensão de indivíduos associados ao tráfico de drogas na região. O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional. O suspeito foi encaminhado ao justice de 마스크. O subpo Dietmar O sininho